Pois é galera do YouTube, eu vou mostrar aqui essa coleçãozinha, vou mostrar esse primeiro módulo da coleção e mais na frente a gente vai comentar, vai fazer um review dessas facas, com calma, vou só mostrar pra vocês aqui, tem facas de vários cuteleiros do Brasil, tem faca de fora, tem faca interessante, a gente vai comentar essas facas todas, mas com calma, mais na frente a gente vai comentando, eu estou só mostrando pra vocês aqui, pra vocês já irem vendo o que é que a gente vai falar no decorrer desse próximo tempo que a gente vai ficar junto aí, viu galera, aí vocês vão dando uma olhadinha aí, viu, no geral, esse é o primeiro armário, o primeiro módulo, mas tem muita coisa interessante aqui pra gente falar, nós vamos falar nisso devagar, com calma, no decorrer desse ano, esse só é o primeiro módulo, aqui tem o segundo módulo, também que nós vamos conversar sobre ele, ó, também é o segundo módulo de facas, viu, ó, tem um rapaz aqui interessante também aqui, que fica vigiando as facas, e o terceiro módulo, que é esse módulo de faca aqui, ó, nós vamos falar sobre todas essas facas, uma por uma, inclusive tem até um machado do viking ali atrás, que é muito interessante também, viu galera?